O que quero fazer neste vídeo é analisar as duas formas possíveis de interpretação do g minúsculo. Já referimos aqui que, em alguns manuais, o valor de g aparece como sendo igual a 9,81 m por segundo quadrado e que o vetor g aponta para baixo na direção e sentido do centro da Terra. Noutros casos, aparece como sendo um número negativo, o que nos indica o sentido para baixo, menos 9,81 m por segundo quadrado. A forma mais comum de interpretar este valor é como sendo o valor da aceleração, da aceleração da gravidade, da gravidade próximo da superfície da Terra. Próximo da superfície da Terra por um objeto em queda livre. E é nisto que nos vamos concentrar neste vídeo, um objeto em queda livre. E a razão pela qual estou a insistir nesta última parte é, porque conhecemos vários objetos que estão próximos da superfície da Terra que não estão em queda livre. Por exemplo, neste momento, eu estou perto da superfície da Terra e não estou em queda livre. O que está a acontecer é que estou sentada numa cadeira. Esta é a minha cadeira. Vou recorrer a paulozinhos para desenhar a cadeira. E esta sou eu. Vamos considerar que a cadeira está a suportar todo o meu peso. As minhas pernas estão a balançar no ar. Esta sou eu. O que está a acontecer, se eu estivesse em queda livre, estarei a acelerar em direção ao centro da Terra a 9,81 m por segundo ao quadrado. No entanto, o que está a acontecer é que a força da gravidade, a força gravitacional exercida pela Terra, está a ser equilibrada pela força normal exercida pela cadeira sobre mim. Esta é a força normal. Vou representar ambas como vetores. Vou representar ambas como vetores. Nesta situação, a resultante das forças aplicadas é igual a zero na direção vertical. E uma vez que a resultante das forças aplicadas sobre mim é igual a zero, eu não estou a acelerar em direção ao centro da Terra. Eu não estou em queda livre. No entanto, este valor de 9,81 m por segundo ao quadrado é ainda importante para a minha situação, apesar de não ser um corpo em queda livre. Já vou falar sobre isso. Vejamos uma outra forma de interpretar G sem ser como a aceleração da gravidade, a aceleração a que um objeto em queda livre, próximo da superfície da Terra, está sujeito. Há uma forma mais geral de interpretar o significado de G como campo gravítico à superfície da Terra. Este valor varia ligeiramente consoante o local, mas podemos tomar G, o valor médio da aceleração da gravidade à superfície da Terra. Na verdade, é o valor médio da aceleração da gravidade, uma vez que varia ligeiramente consoante o local à superfície da Terra. Mas outra forma de interpretar este valor é como representando o valor médio do campo gravítico próximo da superfície da Terra. Vou escrever esta informação a cor de rosa. G, valor médio do campo gravítico da Terra à superfície terrestre. E vou já explicar o significado de campo neste contexto em Física. Campo E campo é mais do que algo apenas abstrato, já irei explicar. Ajuda-nos a perceber qual o efeito de G nesta situação, na qual não estou em queda livre. Um campo, quando pensamos no seu significado em Física, em contexto matemático é uma noção um pouco mais abstrata, mas em Física, um campo corresponde à atribuição de uma quantidade associada a uma grandeza física a cada um dos pontos de uma região do espaço. Diz-se que numa zona do espaço existe um campo associado a uma grandeza se a cada ponto dessa região do espaço é atribuído um valor dessa grandeza. E pode ser uma grandeza escalar, e nesse caso chamamos campo escalar, a grandeza que o define pode ser representada em cada ponto do espaço através de um valor escalar. Ou pode ser uma quantidade de vetorial. E nesse caso, a cada ponto está associado um vetor, definido por um valor, uma direção e um sentido. E chamamos a este campo um campo vetorial. E a razão pela qual G pode interpretar-se como um campo é porque próximo da superfície terrestre, se tivermos uma massa, por exemplo, não sei qual a minha massa em quilogramas, mas se um corpo com massa estiver próximo da superfície da Terra, vamos imaginar que este corpo aqui tem uma massa de 10 kg e pode utilizar o valor de G para determinar o módulo da força gravítica que a Terra exerce sobre este objeto naquele ponto do espaço. Então, por exemplo, se este corpo tiver uma massa de 10 kg e nós sabemos isto aqui é a superfície terrestre, o centro da Terra será aqui. Podemos associar uma quantidade vetorial cuja direção e sentido aponta para o centro da Terra e cujo módulo é igual à massa do corpo vezes G. E uma vez que se trata de um vetor, podemos dizer 9,81 m por segundo quadrado na direção e sentido do centro da Terra. Nesta situação, a força gravítica será igual a 10 kg vezes 9,81 m por segundo quadrado, o que dá 98,1. E uma vez que já aproximei um pouco este valor, este também é um valor aproximado. 98,1 kg m por segundo quadrado que é equivalente à unidade de força, ou 98,1 N. Este corpo pode ou não estar em queda livre e por essa razão o G é importante, mesmo quando um corpo não está em queda livre. G, num dado ponto do espaço, dá-nos o valor da força gravítica devido à Terra por unidade de massa. Por unidade de massa. A força por unidade de massa gravitacional de um objeto devido à Terra junto à superfície. Outra forma de despertar é isto é o valor médio do campo gravitacional da Terra e o que nos dá é a força gravítica por unidade de massa. Portanto, se tivermos um corpo com massa que poderá ou não estar em queda livre próximo da superfície da Terra, se multiplicarmos o valor da massa por G, que nos dá o valor da força por unidade de massa, obtemos a força gravítica que atua sobre o corpo devida à Terra, quer o corpo esteja em queda livre ou não. Só quis fazer esta pequena referência que o G também é importante nesta situação, uma vez que pode encontrar algum defensor de G que vos diga não, 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 G é também importante mesmo quando um objeto não está em queda livre. É claro que não irão dizer que a minha aceleração quando estou sentada na cadeira é 9,81 m por segundo ao quadrado em direção ao centro da Terra. Eu não estou a acelerar em direção ao centro da Terra. E aí alguém vos diz não, 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 esse valor não representa apenas a aceleração. É o valor da aceleração de um corpo que está em queda livre, próximo da superfície da Terra, considerando que a resistência do ar é desprezável e que a força da gravidade é a única força a atuar. Nesse caso, este é mesmo o valor da aceleração do corpo. No entanto, torna-se relevante e a maior parte dos objetos não está em queda livre. É claro que um objeto em queda livre não permanece em queda livre durante muito tempo, acaba eventualmente por bater em alguma coisa. Mas agora já sabemos que o G influencia todos os corpos, indica-nos a força gravítica por unidade de massa. E é tentador chamar-lhe sempre aceleração, uma vez que as unidades são de aceleração. Mas, claro, mesmo quando nos referimos a G em termos de campo gravítico, as unidades são as mesmas. O módulo é o mesmo e a direção e o sentido são os mesmos. Trata-se apenas de uma diferente forma de interpretação. Aqui o valor de G representa o valor da aceleração para um objeto em queda livre. Aqui o valor de G representa uma constante que podemos usar para determinar o módulo da força gravítica a atuar numa massa, bastante para isso multiplicar a constante pelo valor dessa massa. Obrigada.